Trânsito agitado assim durante praticamente o dia inteiro é sinal claro de vida corrida na cidade. O pior é que em meio a tanta movimentação tem muito condutor irresponsável. E não é difícil fazer um flagrante. Olha só esse motociclista em uma das vias mais movimentadas de Uberlândia. Cruzamento da avenida Rondon Pacheco na altura do bairro Tabajaras. O motociclista espera um fluxo na pista, dar uma trégua e avança no retorno. Agora na avenida Getúlio Vargas, outro avanço de sinal. O motociclista mal espera o semáforo ficar verde e fura a sinalização. O motociclista da esquerda repete a imprudência. E em outro trecho da Getúlio o sinal fecha, mas o motorista não espera e cruza a via. Esse comportamento desenfreado tem um preço, multa por infração de trânsito e nos casos mais graves, acidentes. Pelas ruas, semáforos, placas e equipamentos de fiscalização eletrônica são o que não faltam. É uma tentativa de diminuir os índices de batidas e controlar o fluxo de veículos. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, a Prefeitura de Uberlândia arrecadou de janeiro até abril desse ano cerca de 14 milhões e 300 mil reais em multas. Dá uma média aí de 4 milhões por mês. E as formas de fiscalização nas ruas são várias. Os agentes de trânsito principalmente. Mas o campeão de registros de multas são as fiscalizações eletrônicas. O tão conhecido pardal. Do montante arrecadado pela Prefeitura, mais de 11 milhões vieram deles. Mas o que exatamente tem contribuído para tanta irregularidade no trânsito assim na cidade? Esse especialista tem uma explicação. A nossa relação com o carro é uma relação muito interessante porque fala sobre poder e autonomia. Então eu tenho um volante, eu tenho uns pedais e aí eu vou traduzindo naquela relação a minha agenda pessoal. Então a correria do dia a dia, os prazos que eu tenho muitas vezes bem enxutos, faz com que ao deslocar de um ponto para outro, dentro do meu carro, eu o envolva na minha agenda pessoal. E aí o trânsito, os outros carros, os pedestres, acabam sendo vítimas da minha agenda pessoal. Segundo o professor, é natural erros no trânsito. Afinal de contas, somos humanos. Mas é preciso aumentar a segurança ao dirigir. Tudo é questão de atenção e prudência. Segundos de desatenção com o celular na mão, pode comprometer muito o entorno, o outro carro. Eu passo desapercebido a um pedestre que está atravessando a rua. Eu passo desapercebido, por exemplo, a um carro que está paralelo ao meu. E aí a ausência de uma generosidade, de um altruísmo, de uma empatia, acaba sendo um dos grandes desafios hoje para o comportamento humano no trânsito. O estado de Minas Gerais, nos últimos dois anos, tem entrado para a lista dos estados com mais vítimas de acidente de trânsito. No último feriado prolongado, segundo a polícia, ao menos 27 pessoas ficaram feridas em acidentes envolvendo carros e caminhões nas estradas mineiras. Muitos por velocidade e ultrapassagem devidas. Nas nossas rodovias, nos locais estratégicos, é feito um levantamento junto com o DR, junto com o Banco de Dados da Polícia Militar. Naqueles locais que está tendo um índice maior de acidente, são colocados os radares que objetivam a redução da velocidade. São os radares fixos. A polícia também dispõe de fiscalização eletrônica nas rodovias. É um auxílio importante. Nós fazemos a fiscalização com radar móvel em locais também onde nós temos verificado o excesso de velocidade. E nas fiscalizações, nós temos pegado, infelizmente, ainda alguns condutores irresponsáveis que exacerbam a velocidade. Nós já chegamos a pegar aqui, nessa rodovia que nós estamos aqui na 452, um veículo a 263 km por hora. Então, assim, a chance, a probabilidade de um acidente aumenta-se consideravelmente e as consequências, a gravidade desse acidente também. Muito provavelmente, se esse veículo, nessa velocidade, se envolver em acidente, a chance de sobrevivência é mínima, quase que inexistente. A lista de infrações de trânsito mais graves vai desde furar o sinal vermelho, ultrapassagem indevida, até dirigir alcoolizado. As multas variam de 293 até 3 mil reais ou mais, dependendo da gravidade. A palavra-chave é a prevenção e sempre buscar obedecer as regras de trânsito. Nós sempre orientamos os condutores de veículo a planejarem a sua viagem, a fazerem deslocamentos dentro daquele planejamento e não querer ganhar tempo na condução do veículo, porque aumenta consideravelmente a chance de acidentes. Infelizmente, também nós temos as questões veiculares, de manutenção nos veículos. Infelizmente, nós ainda pegamos veículos sem condições de estarem rodando, que o pessoal insiste em rodar, em colocar na rodovia e vem causando os acidentes. A prioridade do meu tempo, meu horário, a forma como eu preciso dar conta dessa agenda, faz com que eu coloque de forma paralela aquilo que é da ordem, da regra, aquilo que é preciso ser seguido. Eu conheço, eu sei, eu tenho consciência, inclusive, da punição que aquilo pode me gerar, mas eu acabo optando em deixar isso à margem para poder fazer valer as minhas questões pessoais.